8 horas 35 minutos, muito bom dia pra você, hoje é segunda-feira, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia da abolição da escravatura. Uma excelente semana pra você que chega agora até a linha da TV Mar, lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo pela internet, com muita qualidade, no endereço www.gazetoweb.com, também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, e além de tudo isso, você baixa o aplicativo da TV Mar e assim acompanha de graça toda a nossa programação. Um beijo também muito especial pra você que acompanha o nosso programa pelo canal 25 na NET. Olha, você pode nos ajudar utilizando as nossas redes sociais, e eu tô olhando ali porque o Márcio Andrei vai mostrar o tempo aqui na nossa capital no início desta semana, e você vai ver aí nas imagens do azulino que só empata o Márcio Andrei, que chove neste momento na capital alagoana, choveu bastante durante a madrugada na região metropolitana e também na nossa capital. A mamãe do ano, a mamãe do ano, a Polanyi Santos, já já com a previsão do tempo, vai dizer pra nós se o outono de fato começou, se a quadra chuvosa, enfim, chegou. Não dá pra dizer ainda, mas já já a Polanyi Santos chega com a previsão do tempo. Temperatura agora na marca dos 27 graus, cuidado pra você que tá circulando agora, pistas molhadas, principalmente para os usuários de moto. Uma situação complicada, pista escorregadia. O TV Man News é um oferecimento Ap Vida, saúde e odontologia, 25 anos já aqui em Alagoas. E quem também já está a postos, prontinho, é o Daniel Lisboa, nosso engenheiro-chefe, e o Videlan Araújo, ao lado do nosso querido Flávio Santos. Muito bom dia pra vocês, excelente semana. Um abraço pra você, Mauro Vendequim, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 25. Nós estamos ao vivo no tradicional e histórico bairro de Jaraguá. Daqui a pouco nós vamos trazer informações a respeito de uma audiência pública que ocorre na Câmara de Vereadores, onde se trata também das questões relacionadas à sexualidade, principalmente a prevenção ao combate à violência sexual a crianças e adolescentes. Em uma ação, a audiência pública é convocada pelo vereador Ciderlani Mendonça. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes aqui na sequência do TV Mar News a respeito desse assunto. Mas antes, quero lembrar que a segunda-feira também promete ser movimentada em Maceió. Lembrando que passadas todas as emoções no final de semana do esporte, quando o CRB venceu no sábado a equipe do Brasil de Pelotas, e o CSA ficou no empate em 0x0 com o Havaí, daqui a pouco você vai falar de esportes também, tenho certeza disso, no TV Mar News. Nós vamos também trazer outro assunto importante e que mexe no bolso. A Secretaria do Estado da Fazenda, a CFAES, realiza nesta segunda-feira, dia 13, um sorteio especial da nota fiscal cidadã, em comemoração ao Dia das Mães. Somados os prêmios, chegam a mais de um milhão de reais. Todo mundo sabe que a nota fiscal cidadã, todas as vezes em que você vai num balcão fazer algum tipo de compra, a pergunta básica da pessoa que está te atendendo é, quer CPF na nota? Pois é, as pessoas que colocam CPF estão concorrendo desde que tenham feito o cadastro junto à Secretaria da Fazenda, daqui de Alagoas, para poder concorrer a esse grande número de prêmios, que totaliza em mais de um milhão de reais. O sorteio será realizado daqui a pouco, às nove da manhã, na Associação Beneficiente Santa Lúcia, localizada na rua Manoel Araújo, número 300. No local também recebeu melhorias com toda essa contribuição das pessoas, melhorias estruturais e de caráter relevante, realizadas com prêmios faturados em sorteios anteriores. A associação atende famílias carentes da região e possui uma creche escola destinada a 150 crianças, disponibilizando cinco refeições diárias. Então, a contribuição do cidadão, através do trabalho e da ação da Cefaz, que é ligado também ao órgão e ao governo de Alagoas, tem proporcionado a esta condição de melhoria, o que acaba beneficiando as pessoas mais necessitadas. Daqui a pouco, nós vamos voltar direto das ruas da capital alagoana. Eu, pela manhã desta segunda-feira, dia 13 de maio, estou ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos. E depois, no final de semana, em que se comemorou também o Dia das Mães, onde deve ser comemorado e lembrado todos os dias, daqui a pouco nós vamos voltar na sequência do TV Mar News com outros assuntos. É com você. Bom dia, Mauro. Bom dia a toda a equipe. Muito obrigado, Videlão. O Videlão que volta ao vivo já já, hoje, ele que está ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos. E nesta câmera 2, o Fernando Palmeira vai trazer para a gente agora detalhes importantes. O José já deixou aí na ponta da agulha. O Fernando está trabalhando demais. Ele vai para lá, ele vem para cá. E olha, importante demais. Vamos saber detalhes sobre transferência de imóveis com ele. Fernando Palmeira. Atenção a você que está aí adquirindo imóvel, que já adquiriu imóvel. O que vamos tratar agora é exatamente sobre a segurança jurídica desses negócios. Para você que tem um imóvel que está adquirindo e que não está preocupado em transferência imediata ou registro desse imóvel, pode ter problemas jurídicos, inclusive dívidas que podem se perpetuar, tanto para com o Estado quanto para com o município. E para falar sobre esse tema, que é importante, dando a você uma série de orientações, Cristiano Araújo, corretor de imóveis, ele nos fala exatamente sobre o que é que se pode fazer para ter essa segurança, quais as melhores orientações. Isso. Bom dia a todos. Na hora de comprar o imóvel, é importante reservar o dinheiro também para transferência do mesmo, tá? A escritura, o ITBI e o registro. Porque a maioria das pessoas, quando compram o imóvel, geralmente faz uma promessa de compra e venda e deixa para depois a transferência e acabam que fica muito para depois, para depois, para depois. E isso pode gerar uma série de problemas, tanto para o vendedor quanto para a pessoa que comprou, tá? No caso do vendedor, as pessoas podem não pagar taxas como IPTU, condomínio e gerar dívidas no nome dele, pois o imóvel, como o imóvel não foi transferido, os impostos ainda recaem sobre ele. No caso da pessoa que comprou e não transferiu, se o vendedor sofrer alguma ação judicial, o imóvel for penhorado, tiver algum tipo de bloqueio, ele sofrerá a pena de ter a posse do imóvel, mas não ter o domínio, tá? Porque, justamente porque não transferiu. Então, vale aquela máxima, só é dono quem registra. Cristiano, agora, diante de todas essas orientações e essas narrativas dos problemas que são gerados, o que é que realmente se pode ter como certo para se evitar esses problemas presentes e futuros? Rapaz, a única coisa certa que pode se fazer nesse caso é realmente o registro do imóvel, é a transferência de imediato. Comprou, reserva o dinheiro para escriturar, pagar o ITBI e registrar. Aí você fica 100% tranquilo de que não terá nenhum problema em relação ao seu imóvel. Você vai comprar o imóvel e usufruir dele com tranquilidade. Outra dúvida que sempre paira nas pessoas, tanto compradores como vendedores, a quem realmente cabe o pagamento dos impostos? Ao comprador, sem sombra de dúvida. Mas, em alguns casos, tá? Isso é negociado. Mas, sem sombra de dúvida, isso aí é do comprador. Adquirir o imóvel, o certo é ir até um cartório competente para registrar, recolher os impostos e aí não haverá problema nenhum. Nem agora, nem para o futuro e a segurança também daqueles que querem futuramente repassar esse imóvel, negociar, sem nenhum problema. Exatamente. O único caminho é esse. Comprou o imóvel, reservar o dinheiro também para regularização do mesmo e para o registro. Aí você, com certeza, vai ficar tranquilo em relação à compra. Uma atitude fácil, prática, rápida e você vai ter tranquilidade na hora de adquirir, principalmente o seu imóvel. Sempre se diz no jargão popular, só é dono quem registra. Portanto, pague os seus impostos, registra o imóvel e tenha total tranquilidade. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização. Adonde Melo, no canal 25 da NET. Está aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira. O Fernando definiu muito bem, né? Só registra quem é dono. É a máxima popular. Ah, Mauro, mas eu não tenho como registrar. Dá um jeito, meu amigo. Dá um jeito. Porque se você não registrar, não é teu. Essa é a realidade aqui no nosso país. Na câmera 2, a gente vai ver o trânsito, né, José? Já temos aí o trânsito. Afinal de contas, choveu. Parece que parou agora. Agora, vamos dar uma olhadinha aí. Muito obrigado ao Josiel, ao Daniel e ao gerente administrativo Adriano de Viçosa, candidato a vereador. Candidato a vereador de Viçosa. Vejam que também chove na parte alta da capital. Nós temos aí, nos dois quadros, na parte alta do seu vídeo, a nossa querida Fernandes Lima, no sentido de quem sobe para o tabuleiro, ali no encontro com a Borrachão. E depois, já lá no hiperfarol, aí você tem a imagem nos dois sentidos. Dá para ver bem direitinho aí que chove mesmo. Então, atenção, redobrada nesse início de semana. Agora, lá na Cambona, tudo seco. À direita do seu vídeo, na parte baixa. E aqui, na Nova Delhi brasileira, na Índia, ali também chove. Só que ali, a criançada fala, né? Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. E eu não sei quem que estava primeiro aqui na história. Mas o fato é que esse cruzamento é uma belezura. E o fio que a gente já pediu para a SMTT tirar, continua ali. Alô, alô, SMTT, viaduto Cleto, Campelo. Muito cuidado. E aí não acontece nada, né, Márcio? O Márcio, que passa todos os dias por aí, sabe muito bem que é preciso ter muita atenção. Mas aí é um lugar em Alagoas que Deus põe as mãos. E com essas imagens aí do trânsito, a gente vai para o primeiro intervalo de hoje, agradecendo demais a você. E eu não posso deixar de dizer. Um brasileiro, com uma aposta de R$ 3,50, ganhou R$ 289 milhões. Tomara, Deus, que seja uma pessoa maravilhosa, que esteja precisando muito, que faça o bem, que me encontre e dê um agrado aqui para a galera toda da TV Mar. Um beijo para vocês. Eu volto já já com muita informação. Tchau.